Vai, vai, ação! Demorou demais! Toma, mano! Toma, mano! Pogu de puxar! Ação! Rei de destor, aos pés da cruz, me encontrei, do que tenho, te intervotei. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Estou, eis-me aqui, em ti estou. Oh, eu sou teu e tu és meu, Jesus. Meus momentos e os dias teus, meu respirar e o meu viver. Que sejam todos pra ti, ó Deus. Oh, eu sou teu e tu és meu. Oh, eu sou teu e tu és meu. Oh, 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 eis-me aqui, em ti do estou Oh, 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 eu sou teu e tu és meu Oh, 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 eis-me aqui Abrir a dor a Ti, Senhor, bendito a Ti estou, e pra sempre cantarei, faz em mim o Teu querer. Abrir a dor a Ti, Senhor, bendito a Ti estou, e pra sempre cantarei, faz em mim o Teu querer. Amém.